Final de jogo do Morumbi, Palmeiras 1, São Paulo 0. E acho que Douglas Marques conseguiu o que ele queria, né? Esse arbitrozinho nojento. Bunda mole! Conivente com a cera do Palmeiras o jogo todo. E não é choradeira, não, tá? O Everton fez cera o jogo todo e ele foi conversar mais três vezes com o Everton. Ô, seu vergonha, vagabundo! Quando o cara tá fazendo cera, a maneira de você coibir isso é dar um cartão. Não é ficar conversando. Só faltava ele pedir autógrafo pro Everton. Esse arbitrozinho de merda. Eu falei antes, eu falei no meu pré-jogo desse árbitro aí. Quem acompanhou o meu PR de jogo, viu que eu falei dele. Tá aí o resultado aí. A direção do São Paulo aceita tudo que a federação... Né? Que a escala de arbitragem... Tudo que a escala de arbitragem faz aí, eles aceitam. É capaz de chegar uma semifinal aí, o São Paulo joga com o Corinthians, a federação, a escala de arbitragem, colocar um Luiz Flávio e eles aceitaram e ficaram quietinhos. Né? É um bastidor zero. O bastidor do São Paulo é zero. Tava na cara, eu fiz react desse jogo. Eu falei, esse Douglas Marques vai expulsar jogador de São Paulo ainda. Antes de acontecer o fato. Tá? Eu já tava falando do meu react. A segunda parte do react que vai ao ar amanhã. Tá? Vocês acompanhem. Eu falei, esse árbitro tá fazendo de tudo pra expulsar um São Paulo. Ele ficou minando o time do São Paulo com o cartão aqui, cartão ali, cartão lá, cartão acolá. Falei, ele vai expulsar alguém aí. Mas não deu outra. Mas não deu outra. Botou o Rafinha pra fora. Hoje eu não vou falar mal do time do São Paulo aqui, não. Né? Entrou mal, escalado. Rogério Senna errou. Ele tentou fazer a mesma coisa que ele fez contra o Corinthians. É um time diferente, o Palmeiras. Como a gente falou, o Palmeiras joga lá atrás. Né? No começo o Palmeiras deu uma pressão. O São Paulo entrou desligado. O Palmeiras conseguiu achar um gol. A bola bate nas costas do Volpi. Entra um chama do gol do cacete, esse Volpi aí. Né? Enquanto o Everton, a bola bate na trave e sai pra fora da área. Foi o lance do Marquinhos, né? Que ele chutou por cobertura, num ângulo do Everton, bateu na trave. Pareceu que ia bater nas costas do Everton e ia entrar, mas bateu nada. Isso acontece com o Volpi. Né? Mas enfim, que arbitragem nojenta, hein? Que arbitragem vergonhosa. Todo momento, cara, deixando os jogadores do São Paulo nervosos em campo. Invertendo falta. Invertendo, aceitando, sendo conivente com a cera do Palmeiras. Arbitrozinho de merda. Esse cara, sempre que ela pitar jogo do São Paulo, eu vou vir aqui conectar. E vou conectar a diretoria se ela aceitar botar esse... Deixar esse merda pitar outro jogo do São Paulo. Isso é uma vergonha, porra. Vocês têm o poder de vetar. Veta! Veta esse merda! Ou tira esse porra do meu jogo, não tem jogo. Eu quero ver se é a porra da federação. Tira ou não tira? Tá aí. Depois que aconteceu a merda. 25 anos de tabu jogado fora. Né? Complicou o São Paulo na tabela. Não, o São Paulo vai classificar. Né? Mas vai classificar agora com uma terceira, quarta campanha. Vocês estão entendendo? Não chega mais a ter uma primeira ou segunda campanha. Depois se a derrota aí. Tudo por causa de um árbitro de merda desse. Não tô aqui só colocando desculpa no árbitro. Né? Porque o São Paulo faltou qualidade naquele último passe. Pra fazer o gol. Galera, coitado do Galera, não teve uma chance de gol hoje. Bola não chegou. Palmeiras joga tudo lá atrás, fechadinho. É o estilo de jogo deles, né? Não vou aqui conectar a maneira do Palmeiras jogar. Eles vêm ganhando títulos dessa maneira. Né? É que você precisa ter jogador de qualidade pra quebrar essa retranca nojenta. Né? Se você não tiver, não quebra. Mas, enfim. Eu acho que hoje, né? Rogério errou, né? Rogério tá errando com o Éder e o Igor Gomes. Não dá pra entender, Sene. Não dá pra entender, Sene. Igor Gomes não tá jogando pra ser titular, Rogério. Éder também não, Rogério. Contra o Corinthians foi uma coisa, hoje era outra. Mas não vou criticar o time aqui, nem o treinador. No segundo tempo ele arrumou as cagadas aí. E depois que ele tirou, né? Tirou Igor Gomes e Éder. O time do São Paulo começou a voar em campo. Coincidência ou não? Colocou o Marquinhos, colocou o Luciano. Depois ele colocou o Patrick. O Patrick entrou muito bem. Muito bem, por sinal. Mas hoje é difícil pra ganhar. O Palmeiras é um time difícil de ser batido. O Palmeiras se defende muito bem. Aí você bota uma porra de um árbitro nojento desse. Se puxa aquela camisa dele amarela da arbitragem, não duvido ter uma camisa verde por baixo não, viu? Meu Deus do céu, mano. Como ele irrita jogador, cara. É por isso que eu não servia pra ser jogador de futebol. Eu ia ser expulso aí, mas o árbitro ia sair do jogo também junto comigo. Que árbitrozinho fraco, hein, mano? Meu Deus, eu não tenho paciência pra ver um negócio desse. Gente, se eu tô dentro de campo com esse árbitro aí, invertendo falta, não coibindo a cera do Palmeiras. Olha, eu não ia servir pra ser jogador mesmo, não. Minha carreira acabava hoje. Que vergonha, hein? Meu Deus do céu. Mas aí é culpado é quem aceita um árbitro desse apitar, né? Culpado é quem aceita. Ó, pega esse nome desse árbitro aí, direção. Douglas Marques. Marca no cardeninho, cacete. Marca também Luiz Flávio. Pra daqui pra frente esses caras não apitarem mais jogo do São Paulo. Façam favor pra torcida do São Paulo. Mostrem uma porra de um povo. Uma forcinha que seja a mínima de bastidor. Porque vocês aceitam tudo que nem uns cordeirinhos aí, né? Bom, agora vamos falar pro jogo. Já falei dessa draga desse árbitro nojento aí. Esse pinóquio do cacete aí. Deus que me livre, mano. Esse topogijo do cacete aí. Vamos lá falar da partida. Galera, começou o jogo, seus 15 primeiros minutos, o Palmeiras em cima. O São Paulo não conseguia criar. Primeira vez que eu vejo o Palmeiras começar em cima de alguém. Teve uma bola na trave, que foi um chute mascado, fraco. Passou no braço do Volpe, não esticou direito. Não esticou direito. A bola foi na trave. Aí, teve uma bolada, não. Acho que foi no queixo do Diego Costa. Diego Costa saiu pra ser tendido de fora de campo. O Palmeiras aproveitou essa vantagem numérica, né? O São Paulo ficou com um a menos, com o Diego Costa fora. Fez o gol. Rony de cabeça. Tava faltando um zagueiro lá, né? Bola fraca do Rony. Bate na trave. Vai pras costas dele, o chama gol. Um a zero, Palmeiras. Aí, o Palmeiras ligou, né? Ligou aí o sinal. O sinal do Abel Ferreira, né? Se fechou todo lá atrás e esperou o São Paulo pra jogar no Evo. Depois desse gol, o Palmeiras não fez mais nada. Teve um gol anulado, que tava impedido, mas depois não fez mais nada. O segundo gol, o tempo do Palmeiras, nem reconheci o time do Palmeiras, cara. Um time que ganhou Libertadores. Jogar dessa maneira aí. Não passava do meio de campo. Mas eles não têm culpa, né? O São Paulo tinha que ter quebrado essa barreira e ter feito o gol. O segundo tempo de São Paulo foi muito bom, cara. Foi muito bom. Principalmente quando o Rogério abriu a porra do olho, né? Tirou o senhor Igor Gomes, que olha, gente. Eu não entendo essa escalação dele. Ah, é por conta da vitalidade física dele. Então contratam triateta, caralho. Contratam o Saibolt aí. Se for por conta da questão física. Coloca aí um triatleta em campo aí. Porque não dá, gente. O São Paulo puxou um contra-ataque hoje. Falei até no meu react. Esse já tá no ar, já. O primeiro tempo do react. O Igor Gomes sozinho puxou um contra-ataque. Ele toca a bola errado. Acaba com o contra-ataque. Gente do céu. O Éder também não pode jogar, gente. Não pode ser titular. Você tá com o Calera, que é um goleador, mas você coloca um cara pesado, igual o Éder, do lado dele. Eu não entendo algumas coisas do Senna aí, gente. Ah, mas contra o Corinthians funcionou, Jova. Não funcionou. Tanto é que ele foi substituído também. São Paulo fez o primeiro gol, numa jogada individual boa do Nestor no contra o Corinthians, né? Cruzou. E o Calera, oportunista, fez o gol. Hoje o Calera não teve uma chance de gol. Nenhuma. Então não dá pra você jogar com o Calera e o Éder, gente. É Calera e mais um. Calera e Rigoni, ou Calera e Nicão, ou Calera e Marquinhos. Acorda, Rogério. E o Igor Gomes não pode ser titular, gente. Pelo amor de Deus. Será que essa insistência é pra vender ele? Essa insistência de manter ele como titular? Depois que o Rogério fez as alterações aí, o São Paulo dominou o jogo completamente. O Palmeiras não passava do meio de campo, né? Mas faltou aquele último passe de qualidade pra empatar a partida. E foi isso, né? Um jogo, segundo tempo de ataque contra a defesa. Mas o Palmeiras tem um grande goleiro lá atrás. Tem um grande goleiro e ainda tem sorte. Ele é bom goleiro e tem sorte com o Everton. O Volpo é um goleiro meia boca com azar. Bom, vamos dar as notas aqui, tá? Não vou dar nota ruim. Com exceção de um ou outro, não vou dar nota ruim, porque o São Paulo fez um bom jogo, né? Acho que o que mais atrapalhou hoje o São Paulo foi a falta de qualidade naquele último passe e essa arbitragem de merda aí. Não tô falando nem das bandeirinhas em questões, as meninas bandeirinhas. Tô falando desse árbitro nojento de merda. Pão da hora, esse corno aí, parando a porra do jogo. Todo instante, parando a porra do jogo. Deixando os jogadores do São Paulo nervosos em campo. O Everton toda hora rolando, fazendo o cera, ele não coibia com o cartão. Ele ia conversar com o Everton. Só faltou pegar o Everton no colo lá, né? Levantar o Everton. Ah, pra puta que eu parli. O árbitro de merda, nojento. Isso daí, na Europa, um cara desse não apita nem quarta divisão. Arbitrozinho de merda. Anotem o nome aí, direção. Douglas Marques. Anota a porra do nome desse cara no carderninho. E nunca mais permita que se droga. Essa merda desse árbitro apita jogo de São Paulo. Eu vou cobrar vocês com relação a isso. Volpi. Chama gol. Me dá graças a Deus que o Jandrei vai voltar. Graças a Deus. Esse é um chama gol, gente. Cabeçadinha fraca, bate na trave, vai nas costas dele e gol. Ah, olha. Esse não vai fugir de nota ruim, tá? Nota 3 pra esse Volpi, esse chama gol aí. Rafinha fez até um bom jogo, né? Foi expulso porque o árbitro marcou o Rafinha, que o Rafinha estava reclamando. Por que qualquer um ia reclamar? Esse árbitro enervou todo mundo. Eu fiquei nervoso com ele aqui. Imagina os jogadores dentro de campo. Então ele ficou com o bronca do Rafinha, que o Rafinha estava reclamando. Deu um amarelo e depois deu um vermelho. Ele ia acabar terminando de expulsar alguém de São Paulo. Ele ia expulsar a Arboleda, ia expulsar alguém de São Paulo. Ele ia expulsar pra facilitar o jogo pro Palmeiras. É isso que a gente viu. Acabou expulsando o Rafinha, falei. Falei no meu react aí. Depois vocês assistem lá no canal Cortes do Jovem. Eu falei. Antes de acontecer o fato, eu falei. Logo, logo, a expulsão do São Paulo. Vou dar uma nota 5 pro Rafinha aí. Jogou com muita raça. Esse árbitro perseguiu ele. Esse draga, esse árbitro nojento. Arboleda, nota 6. Diego Costa. Olha, cara. Saiu chorando. Levou uma bolada no queixo. Não sei se foi algo grave. Tá, galera? Mas bolada no queixo, gente. Saiu pra ser tendido lá fora. O São Paulo levou o gol. Depois saiu. Não sei. Olha, eu nunca ouvi falar que uma bolada quebrou o queixo de alguém. Tomara que não seja nada sério, né? Mas Diego Costa, gente do céu. E o Rogério tem o Miranda no banco, Rogério. Meu Deus do céu. Nota 4 aí pro Diego Costa. Léo Pelé de lateral não funciona, né? A gente já sabe que não funciona. Quando o Diego Costa saiu contundido, o Léo voltou pra refazer a zaga, a dupla de zaga com Arboleda. Vou dar uma nota 4,5 pro Léo aí. Pabllo Maia, eu acho que fez uma boa partida, né? Ele fez o possível aí. O Palmeiras não jogou também, né? Com exceção dos 15 primeiros minutos, o Palmeiras não jogou. Nota 6 pro Pabllo Maia. Gabriel Sara, hoje foi mal, hein, Sara? Meu Deus. Não acertou nada do que fez. Nota 4,5 pro Sara aí. Rodrigo Nestor, pra mim, jogou bem. Tá? Ele conseguiu manter aí. Não fez aquela atuação espetacular que fez contra o Corinthians, mas fez uma boa partida. Nota 7 pro Nestor aí. Igor Gomes. Ai, meu Deus, eu tô cansado, gente. A gente tá sendo repetitivo de falar que ele não tá jogando nada pra ser titular. Nota 4 pra ele aí. Nota 4 não, nota 2, tá? Nota 2 aí pro Igor Gomes. Não dá, gente. Não vai vender ele assim. Não adianta colocar em campo. Com esse futebol aí, não vai vender. Tira o cavalinho da chuva. Éder. Nota 3 aí. Gostei. Galera. Vou falar o que, coitado do Galera? Às vezes o Galera sai, a bola não chega nele, né? Aí ele sai pra tentar buscar a bola. Eu vi vários lances, o Galera ir nas pontas, né? Direita, esquerda, tentando buscar o jogo. Mas não é dele, gente. A do Galera é dentro da área. Vocês estão entendendo? É que não chega a bola nele. Precisou sair. Vou dar uma nota 6 pela raça aí. Tentou buscar o jogo. Não chega a bola nele. As alterações do Rogério aí, fez cagada aí, consertou, né? Tirou o Éder, colocou o Luciano. Tirou o Igor Gomes, tirou... Colocou o Marquinhos. Não era pra ter entrado com o Igor Gomes. Tirou o Sara, colocou o Patrick. O Patrick entrou muito bem. Ele foi o... Desses jogadores que entrou, foi o que rendeu mais. Olha esse árbitro aí, nota zero pra esse nojento aí, desse Douglas Marques. Douglas Marques, estamos de olho em você aí, viu? Eu vou descobrir o time que você torce ainda, cara. Eu sou detetive nessa questão de descobrir o time do coração de árbitros do futebol, hein? Já descobri vários. Eu vou descobrir o seu ainda, tá? Mas esse jogo com Palmeiras aí, eu já vou pender um pouquinho Palmeiras... Será que debaixo dessa camisa amarela tinha uma camisa verde? Duvido não, hein? Árbitro de merda. Pra mim, eu vou pior aí. Ele quer parecer ser árbitro. Ele quer ser mais importante do que o jogador estar dentro de campo. A todo momento, ele parava o jogo. Pra chamar a atenção do jogador, principalmente do Palmeiras, né? Pra não dar cartão pro jogador do Palmeiras, ele ia chamar a atenção. Ah, nojento do caralho. Pra casa do caramba, esse árbitro de merda aí. Galera, tô deixando fixado aí o link da parceira 1xbet. mais o código promissional do Jovan. Apostei na vitória de São Paulo, me dei mal, mas me dei bem na minha aposta que eu fiz no Real Madrid contra o PSG. Me dei bem, né? 1xbet aí, patrocinado de Barcelona, Liverpool e Chelsea. Primeiro comentário fixado. Deixa o seu like, deixa o seu dislike. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que foi o melhor e o pior do jogo, né? E o que vocês acharam da arbitragem, galera? Deixa nos comentários pra mim. Vocês acharam a arbitragem tendenciosa também? Deixa aí nos comentários, tá? Vou ler a opinião de todos aí. E é isso aí. Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricônia Paulista. E convido vocês a assistir a coletiva do CNI. Lá no canal Jovem Esportes, que deve acontecer mais ou menos aqui uma hora. Tá bom? Tamo junto, é nóis. Salve, salve o Tricônia Paulista.